E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com o Décimos 4 pra falar sobre Sheets, Truques, Códigos, que eu sei que vocês gostam muito, então já deixa o seu like por aqui e se inscreve no canal se você não for um inscrito, um inscrito. Hoje eu vou mostrar os Sheets, Códigos, Truques do Décimos 4 Vida Sustentável, que é a última expansão que foi lançada no mês passado aqui pra gente. Mas antes eu vou pedir pra você me seguir lá no Instagram, que lá eu tenho postado algumas novidades, alguns spoilers, coisas bem legais e vamos ter sorteio também do Décimos 4 Vida Sustentável por lá, então me segue no Instagram, o link tá na descrição. E se você não seguir ainda e passou a seguir, comenta lá na última foto, vim do YouTube, que eu vou deixar um coraçãozinho lá pra você e vou te responder, tá bom? Então vamos lá, estou aqui no Décimos 4 e a gente já vai começar falando sobre pegada ecológica. A pegada ecológica aqui desse bairro, a gente sabe que ela é industrial, né? Dá pra perceber que é bem industrial e a gente vai mudar isso com um Sheet. Mas antes de usar qualquer Sheet, a gente tem que colocar o Testing Sheets True. Como que eu faço isso? Primeiro a gente tem que abrir a janelinha de Sheets, que é só clicar aqui, aliás, segurar os botões Ctrl Shift, segura os botões apertados e aperta o C do seu teclado. E essa janelinha linda, serosa, vai aparecer. Aqui a gente vai escrever Testing Sheets True e vai dar um Enter, que é onde a gente vai habilitar os Sheets do Décimos, beleza? Então vamos colocar uma pegada ecológica verde aqui neste lugar, que eu acho que vai ser bem legal. Então a gente vai colocar este código aqui, que é o echo, underline footprint, ponto set, underline echo, underline footprint, footprint, underline state zero. Todos os códigos estão na descrição pra vocês. Que eu estou pegando, inclusive, do site do Alala Sims, tá? Que é bem, bem legal também de vocês conhecerem. Mas então este daqui vai mudar a pegada ecológica aqui do lugar, olha só, para a pegada verde, ó. A pegada ecológica da sua vizinhança é verde. Aprenda mais sobre a pegada ecológica. E olha só, tá acontecendo alguma parada aqui que já ficou mais verde, tá ligado? Olha aqui, que já ficou diferente, hein? Já ficou diferente aqui o negócio e ficou bem, bem legal. Olha só, ó. Ficou muito mais bonita a cidade, né? Já tá bem mais verdinha, mais ensolarada e tudo mais. Já dá pra ver aqui, ó, a cor do mar, entendeu? Que a gente não tava conseguindo ver direito, então ela tava meio verde. Mas ficou bom. Dá pra gente mudar também a pegada ecológica. Para uma pegada ecológica neutra, que é a mesma pegada ecológica da série de 164 Vida Hippie que eu estou fazendo aqui no canal. Se você não conhece, eu vou deixar a playlist no izinho que aparece aqui em cima pra você conferir. Então aqui, ó, Ctrl Shift C, a gente pode colocar este código aqui. Gente, eu não vou ditar o código, porque vocês estão vendo, e eles estão na descrição. Porque a Kaju não sabe falar inglês direito, gente. Né? A Kaju entende inglês, entende mais ou menos. Assim, dá pra gastar o ingleizinho, mas falar é um pouco difícil. Então é este código aqui, onde a gente vai colocar a pegada ecológica neutra na cidade. Olha só, a pegada ecológica da vizinhança é neutra. E aí já não fica tão verdinho assim. Já fica um negócio mais de boa. Tá vendo? Já sai aquela aura que tava na cidade, já fica um pouquinho mais limpa do que a industrial, como vocês podem perceber. Mas é isso daí. E a gente pode também voltar para a pegada ecológica industrial, que é este código aqui. A gente vê que tem... A pegada ecológica verde é o 0, a pegada ecológica neutra é o 1, e a gente vê que a pegada industrial é o 2. Então, apertou o Enter ali, e a pegada já vai voltar a ser industrial. Ó. Ele muda a música, né? Faz uma musiquinha, pá. Acho que vocês escutaram. E o negócio fica um pouquinho mais cinzento, uma cidade mais cinza, né? Fica um pouquinho mais feio, vamos dizer assim. Fica um pouco mais... Tá vendo? Um negócio mais estranho. Mas é isso. Então, sobre as pegadas, é isso, né? Que dá para a gente ver. A gente curte mais uma pegadinha verde. Eu curto mais, pelo menos. Não sei vocês, me contem aqui nos comentários. Mas de código de pegada industrial, pegada ecológica, no caso, é esse. A gente também pode desativar as pegadas nas opções do jogo, se você não quiser usar. É só vir aqui nesse menu de opções. Vira aqui em opções de jogo, vida sustentável, e aqui a gente pode ativar ou desativar a votação para os NPCs, e também ativar ou desativar a jogabilidade com pegada ecológica. Se a gente desativar os planos de ação e os objetos do jogo, não vão mais afetar o ambiente, tá? Porque a gente sabe que tem uns objetos que afetam o ambiente também. Tem pegada ecológica neutra, ou tem pegada ecológica industrial, que deixa o negócio um pouco mais cinza e tal. Então, é isso. Voltando aqui para a parte de cheats, nós temos também os planos de ação da vizinhança, que a gente pode adicionar ou remover planos de ação usando um cheat bem simples. A gente está com o testing cheat through ativado, então a gente pode vir aqui na nossa caixa de correio, olha só. Segura o shift do seu teclado e clica na caixinha de correio. Você vai ver aqui que tem ativar instantaneamente o plano de ação da vizinhança, truque. Então, a gente clica aqui e a gente pode ativar instantaneamente qualquer plano de ação da vizinhança. Eu vou ativar aqui, vamos ver, desenvolvimento moderno no Porto das Promessas, que é aqui onde a gente está. Então, eu vou clicar aqui e isso já foi implantado na vizinhança instantaneamente. Você pode fazer até quatro planos de ação de uma vez no jogo, então escolha muito bem seus planinhos de ação. Mas é isso, implantamos um plano aqui de ação, coloquei ela para ver aqui, a gente já está com o desenvolvimento aqui. Se eu vier aqui na caixa de correio de novo, segurando o shift, eu posso ativar mais um plano de ação. Eu vou colocar União Gastronômica. Aí a gente vem aqui, que ele já vai estar ativado, a gente já vai ver isso. Então, bem simples, código fácil, que é só apertar o shift do teclado com o teste em shift through ativado e você entra ali, ativar ou rejeitar, a gente também pode rejeitar um plano de ação, segura o shift, pode vir aqui e rejeitar plano de ação instantaneamente e retirar o plano de ação ali que você não quer ver mais ali na cidade. Na vizinhança, no caso. Os pontos de influência que ficam aqui, que a gente vê, a gente sabe que é importante para a gente votar nos planos de ação, certo? Então, como que a gente vai conseguir mais pontos de influência sem precisar interagir com outros sims ou fazer coisas? A gente vai segurar o shift do teclado, vai clicar na caixa de correio e vai vir aqui em dar mais 15 de influência ao sim. Dá uma olhadinha ali no quadro ali do lado. Quando eu clico aqui, ela ganha mais 15. Isso vai no sim que está selecionado, tá? Então, eu estava selecionada com ela. Se eu vier para outra sim aqui, para essa senhora aqui, deixa eu virar para a gente ver ela. clica lá na caixa de correio, deixa eu ver a caixa de correio que está lá atrás com o shift apertado e dá mais 15 pontos de influência. E aí, vai aumentando ali de 15 em 15, o que é muito, muito legal. Dá para a gente fazer isso também para ganhar peças e partes que são importantes para a fabricação de itens e tudo mais. Então, a gente vai fazer, ao invés de clicar na caixa de correio, a gente vai clicar diretamente no nosso sim. Então, a gente vem aqui, clica no nosso sim segurando o shift e pode colocar aqui em dar peças. Partes recicladas ou reciclar peças. Vamos dar aqui parte recicladas. E nisso, ela ganha 500 partes a mais. Ou, segura o shift, clica na sim, dar peças, reciclar peças. E aí, aqui, a gente já vai ganhar mais 500 peças recicladas. Vocês viram que estava com zero e agora temos 500 de cada, o que é muito, muito bom. Aqui no fabricador, que é esse objeto aqui, a gente também consegue fazer isso, tá? Clica assim, segura o shift, clica em cima e vem dar peças e partes. Ela está ali com 500 de cada. A gente vai dar peças e partes, ela vai ganhar 50 de cada uma no fabricador, beleza? Mas por ela é melhor, porque a gente ganha 500. Então, vai mais rápido. Quando a gente fala sobre espaços comunitários, isso funciona também da mesma forma que os planos de ação da vizinhança. A gente não está aqui ainda com os espaços comunitários em votação, mas a gente clicando ali, segura o shift e clica no quadro de votação, a gente também consegue ativar instantaneamente um plano, aliás, um espaço comunitário. E aí é só a gente escolher igualzinho, igualzinho o plano de ação da vizinhança, tá? Então, dá pra colocar um espaço comunitário instantaneamente quando a gente faz isso. Mas isso só dá pra fazer quando a gente está com os espaços comunitários em votação. Vieram alguns traços também para os nossos sims que podem ser adicionados com o cheat também, tá? Eles conseguem ali os traços conforme você for jogando na expansão e tudo mais. Mas os traços seriam campeão do povo, que é da carreira de projetista civil, engenheira ecológica, que também é dessa carreira, produção de suco, que é da habilidade da produção de suco, nota dos criadores de concluir a aspiração mestre da criação, pessoa influente de concluir a aspiração inovador ecológico, mestre ecologista, empreendedor e mestre da criação. Esses são os traços que a gente pode adicionar nos nossos sims. Como que eu vou fazer isso usando os cheats? O primeiro cheat seria aqui, ó, de campeão do povo, que eu vou ensinar para vocês. Estou aqui com a minha sim adicionada. Os traços ficam aqui, certo? Eu vou levantar bastante aqui, ó, para vocês verem que a gente vai adicionar nela. Então ela está selecionada e esse é o cheat. Como eu falei para vocês, está na descrição. Aperto Enter e ali o traço de campeã do povo foi adicionado para ela, que está bem aqui. Temos outro traço também, que é o engenheiro ecológico, que é este daqui. E a gente aperta o Enter e o traço é adicionado automaticamente. Isso é muito legal, porque isso ajuda os nossos sims nos seus trabalhos e nas coisas que eles devem fazer. Este daqui é o de produtora de suco, que já está ali, olha só, bem bonitinho. Que seria um traço de recompensa, né, sobre ela trabalhar com isso. Então a gente devia fazer isso sem cheat, mas a gente usa o cheat mesmo, porque nós é deles. Mais aqui, temos aqui o de nota dos criadores. Então apertou o Enter, adicionou ali nota dos criadores. O próximo, pessoa influente. Muito legal esse, hein? Que é bem bacana, que é esse daqui, que é bem grandão. Então, olha lá. Pessoa influente, maravilhosa. O próximo, mestre ecologista, que é este aqui, Ecomaster, que também está ali, bem lindão, bem maravilhoso. Tem o traço empreendedor, tá? Eu estou mostrando um por um para vocês verem que funciona, beleza? Mas ali, ó, traço empreendedora. E o último, não menos importante, mestre de criação, que ela vai virar mestre de criação ali na vizinhança dela, que ela pode inspirar outros sims a descobrir receitas de fabricação. Beleza? Estamos aqui, então, com todos, todos os traços bem, bem legais da nossa sim. Vemos também duas habilidades novas dentro da expansão vida sustentável, que seria a habilidade de fabricação e a habilidade de produção de suco. Produção de suco vai até o nível 5 e fabricação vai até o nível 10. Ela tem aqui, esta sim, que eu estou brincando aqui com vocês, ela tem o nível 1 da produção de suco. Aqui, com este código de fabricação, olha só, vou pegar aqui o da produção de suco, que vai até o nível 5, né? Ela está nível 1. E aqui, o último número, você pode colocar entre 1 e 5. Eu vou colocar o nível 3 aqui, ó. Vou mudar para 3. Vou dar um enter e ali vocês vão ver que vai mudar para o nível 3. Olha só. Novo nível de habilidade. Atingi o nível 3 da habilidade de produção de suco. As borbulhas falam com florinda. Beleza, mas aqui não mudou. Por que? Caju, o que aconteceu? Vejam que está bem bugado. Eu coloquei o 5, foi para o 3 e agora chegou no 5, tá? Essa expansão, a gente está tendo alguns problemas com ela, que ela está bugadíssima, bugadíssima. Está travando algumas coisas e tal, como vocês podem ver, né? Coloquei o nível 3 e demorou um pouquinho para chegar, mas chegou, tá? Depois eu coloquei o nível 5 para vocês. Então, assim, desconsiderem os bugs da expansão, porque eles estão arrumando isso aos poucos, porque tem muita coisa errada acontecendo. Mas vamos lá. A próxima habilidade seria a habilidade de fabricação. fabricação, ela está no nível 2 de fabricação, tá? E eu vou colocar aqui para vocês que dá para a gente chegar até o nível 10. Eu vou colocar ela no nível 6 para a gente ver e vou dar um Enter. E olha só, o nível de fabricação dela chegou ao nível 6 bem rapidinho dessa vez. Mas dá para a gente chegar até o nível 10 de fabricação também, o que é muito legal, tá? Já somos aqui o nível máximo com a nossa cinha. Essa cinha é maravilhosa, hein? Temos também como ser promovidos em suas carreiras. Vieram duas carreiras novas dentro dessa expansão, que seria a carreira de projetista civil e tem a carreira autônoma de companhia de criação simples. Ela aqui, eu coloquei na carreira autônoma de criadora autônoma, no caso. Como que eu faço isso, Caju? Vamos entrar aqui em uma carreira com a outra assim, que eu vou mostrar para vocês. Olha só, vindo aqui na parte autônoma, a gente pode aceitar a carreira de criadora. Então vamos apertar aqui e ela entrou na carreira autônoma aqui. E aqui a gente vai escolher uma agência, que a gente vai vir em companhia de criações simples, que é a carreira que veio com a expansão. Então vem aqui e ok, entramos. Para ela conseguir trabalhar aqui dentro, a gente tem que vir aqui em procurar trabalho, que é onde ela vai fazer itens para poder subir na sua carreira. Mas a gente tem cheetos para isso, não precisamos fazer as coisas, a gente pode ser promovido muito mais rápido. Usando um chete que seria este daqui, olha só, que ele é bem, bem grandão. De promoção de carreira freelancer. Então a gente vai subir aqui o nível dela na carreira. Olha só, ela ganhou um aumento, Maria recebeu um aumento como criadora por seu desempenho. E isso dá para a gente fazer algumas vezes. Eu não lembro se são 10 níveis ou se são menos níveis, mas dá para ela ganhar aqui. Ganhou mais um aumento e a gente também ganha pontos de influência subindo aqui na carreira dela. Já a carreira ali de projetista civil, a gente consegue ver por aqui, olha só. Projetista civil. Ah, o dela, acho que por aqui dá para ver também. Dá, olha só, companhia de criações simples, né? Vamos continuar vendo aqui o dela até onde que vai, né? Porque a Kaju parece doida. A Kaju, ao invés de olhar os negócios, ó, nível 7. Vamos tentar fazer até o 10. 8, 9, 10. Deixa eu ver se chegou. Nível 10. Vamos ver se ele sobe mais algum nível. Olha, sobe. Jesus amado. Dá para subir vários níveis da carreira autônoma. Eu acho que a carreira autônoma meio que não tem um limite não, hein? Ela vai ganhando alguma coisa, em alguns ela ganha bônus, outras não. Então, dá para subir bastante aqui na carreira autônoma. Já estamos no nível 14, beleza? E voltando aqui de projetista civil, o código seria esse daqui, de civil designer. Olha só. E na dele, a gente está aqui no nível 1. e a gente pode chegar agora no nível 2, que ele foi promovido a aprendiz de arquitetura. Aqui, nesse daqui, como é carreira ativa, vamos dizer assim, não é autônomo, eu acho que são só 10 níveis. Deixa eu ver aqui se são só 10 mesmo. Olha só. No quarto nível, a gente pode escolher um ramo para ele, de planejador ou de técnico verde. Ok? Eu vou colocar ele como planejador cívico. Eu acho que vai ser bem legal. E aí, seria aqui no nível 4, tá? Então, vamos para o nível 5. Olha só. Promovido aqui. Nível 6, 7, 8, 9, 10. Estamos aqui, então, já no nível 10 de projetor cívico. Deixa eu ver se tem mais algum. Ele ganha aumento quando a gente coloca para mais de 10. Então, ele vai só ganhando aumento ali de coisinha e também pode ganhar bônus, mas o nível de projetista vai até o nível 10. Por último, e não menos importante, nós tivemos também a crescentada aqui no jogo. Tá certo isso? Duas novas mortes. Morte por bebida com besouros, por beber uma bebida com besouros ou morte por moscas. Meu Deus! Mas, então, vamos lá. Essas moscas, ele pode morrer tentando remover moscas dos lixos. E vamos ver como ele vai se transformar. a gente tem o cheat, na real, para transformar o sim em um... Como é que fala? Em um fantasma sobre essas mortes. Então, seria este cheat aqui. Beleza? Esse daqui vai transformar ele por um morto por moscas. Então, vou colocar ela morta por moscas. Pode ser que as moscas meio que ataquem ela, sabe? Olha só. Tá vendo ali? Ela fica cheia de moscas, que foi assim que ela morreu. E temos a morte aqui também por bebida com besouros, por tomar bebidas com besouros. Então, vou colocar aqui. Não sei se ela muda. Não muda, tá? O sim que você colocar para morrer de uma forma, ele vai ficar morto ali daquele jeito mesmo. Então, eu vou selecionar a outra sim que vai morrer por beber bebida com besouros. Então, deixa eu já entrar aqui, colocar ela bem pertinho para vocês verem. Dá o enter. e aqui é por ela ter bebido a bebidinha dela com besouros. Beleza? Elas estão amarelinhas porque elas estão tensas, mas o dela eu não sei se aparece alguma coisa. Igual a outra lá que fica cheia de mosca dentro. Essa daqui na real eu não sei o que ela tem. Ai, que nojo! Gente do céu que ela limpou os uvidos e depois pôs a mão na salada. Jesus Cristo. Sempre acontece essas coisas no The Sims. mas eu não sei se o dela aparece alguma coisa. Eu acho que não. É, eu dei uma andadinha aqui com ela e tal e não vi nada de diferente nesse fantasma. Mas temos aqui então esses códigos para você transformar o seu cinza em fantasma. Mas galera, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais desse vídeo de códigos e truques do The Sims 4 dessa vez trazendo da nona expansão do The Sims 4 que é a vida sustentável. Então galera, como eu disse para vocês os links aliás, o link do Alala Sims onde eu peguei os cheats está na descrição e eu vou deixar também todos os códigos na descrição para você só copiar e colar no seu jogo porque aí fica muito mais fácil. Mas então não esquece de avaliar o vídeo clicando muito em gostei e se inscrever aqui no canal caso ainda não seja uma inscrita ou inscrito de comentário aqui abaixo o que vocês acharam dos códigos e é isso. Eu estou feliz. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!